O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou o controlo da Vila de Palma, enquanto as populações fogem a uma morte quase certa. É cada vez mais dramática a situação que se vive na região de Cabo Delgado, em Moçambique. Foram sete dias no mato. Não cansei todas as vezes ao cruzar com malfeitores. Aquilo não está nada a ver. Hoje eu disse que estamos em terra, ok? Se vai para casa vai descansar. Muita morte, irmão. Muita gente. Muita morte. Pedimos ao Deus que nos mostre o caminho de seguida. Pedimos ao Deus que nos mostre o caminho de seguida. Muita morte. Muita morte. Muita morte. Muita morte. Amém. 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 Amém.